Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos continuar conhecendo um pouquinho sobre a trilha de aprendizagem chamada Práticas Esportivas e para isso eu tenho aqui mais uma vez a professora Francine Cruz, que é técnica pedagógica de educação física no novo ensino médio. Seja bem-vinda, tudo bem professora? Tudo bem Lívia, muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com você e também conversando com os nossos colegas professores da Rede, muito obrigada pelo convite. Isso, então nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa trilha que é de interesse dos nossos estudantes, dos nossos professores também, que é a trilha de práticas esportivas. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre a primeira sessão temática, né? Então hoje nós já vamos direto ao assunto e vamos falar sobre a segunda sessão temática. O que está previsto então para essa sessão, Francine? Para a segunda sessão temática estão previstos os esportes de marca, são aqueles então que pode ser medido, né? Ou por distância ou por tempo. É, por exemplo, o atletismo que se marca os segundos, né? Quem correu mais rápido ou quem lançou mais longe. Também estão previstos os esportes de precisão, são aqueles em que a gente precisa atingir um alvo específico, né? Por exemplo, o boliche ou o golfe. E também os esportes técnico-combinatórios, aqueles que vão combinar aí diversas técnicas, né? Movimentos com grau de dificuldade grande, movimentos que vão ter uma beleza plástica, estética. Então, por exemplo, as ginásticas, né? São um grande exemplo desses esportes. Então, ginástica artística, ginástica acrobática, são exemplos desse tipo de esporte. É, eu me lembro que você falou da primeira sessão temática que o eixo estruturante que permeava ele era empreendedorismo, né? E agora na segunda sessão temática, qual seria o eixo estruturante então? Na segunda sessão temática, nós vamos ter dois eixos que vão permear. Então, nós vamos trabalhar com o eixo da investigação científica e vamos trabalhar também com os processos criativos. Ah, e como isso aí vai funcionar na prática? Você falou dos esportes, né? Do atletismo, né? E na prática ali docente, como isso funciona? Lembrando sempre é que na prática docente é muito importante que o professor sempre traga isso de forma contextualizada. Então, que o professor contextualize as práticas que vão estar sendo realizadas. É muito interessante também se o professor problematizar essas práticas, né? Comece ele a partir de uma problematização. Então, dando o exemplo do atletismo. Se a gente for pegar a história da humanidade, o atletismo é uma das primeiras atividades que está presente. Então, antes mesmo de ser um esporte, o homem já caçava, né? Já utilizava ali a lança, por exemplo, para a sua defesa pessoal, para a sua alimentação, para a sua sobrevivência. Já corria, já saltava obstáculos. Então, tudo isso remonta desde a história da humanidade. E como isso vai passando, né? De acordo com os contextos, hoje em dia nós não utilizamos mais isso para a nossa sobrevivência ou para a nossa defesa. Utilizamos como esporte. Então, é interessante que os estudantes conheçam como cada prática é realizada em cada contexto. E também pensando em toda essa visão de mundo que se tem em determinadas épocas para cada prática. Quando a gente pensa também, ali eu falei do eixo de investigação científica, né? Nós podemos pensar também na questão do próprio atletismo. É uma prática que cada segundo conta. Então, muitas vezes a gente vê nas notícias, né? Questões de doping, questões de utilização de substâncias que não são legais, né? Que são ilegais naquela prática. Competitividade exacerbada. Então, tudo isso também vai ser trazido ali numa forma de investigação para o estudante estar pesquisando, estar se inteirando sobre essas questões. E falamos também ali das questões dos esportes técnicos combinatórios, as ginásticas, que tem essa questão da beleza plástica, né? Da beleza estética, que vai estar muito relacionada à questão dos processos criativos também. Então, todas essas práticas ligadas aí com os eixos que vão estar sendo trabalhados. Nossa, muito interessante. Eu amo ginástica, né? Eu sou apaixonada, adoro assistir. Mas não sei se eu seria tão boa nessas práticas. Enfim, mas vamos lá, né? Falando, então, sobre o protagonismo juvenil. Como ele se desenvolve, então, nessa segunda sessão temática? Então, lembrando sempre que todas as sessões, elas têm estratégias para que o professor vá trabalhando e também vão culminar na produção pedagógica. Essa produção, então, em que os estudantes estarão à frente desse processo, estarão trabalhando. E nessa segunda sessão temática, eles vão estar muito trabalhando com questões de pesquisa, como eu falei, relacionado ali ao eixo estruturante da investigação científica. Vão estar assistindo vídeos, vendo imagens, procurando, pesquisando. E também vão estar trabalhando muito coletivamente na questão dos processos criativos. Então, esses estudantes, eles vão estar diretamente ali trabalhando, protagonizando, juntos, né? Exercendo a sua liderança também. Quando a gente trabalha em equipe, né? Precisamos exercer a nossa liderança, a nossa cooperatividade. E tudo isso vai auxiliando, então, nesse processo do protagonismo estudantil. Ai, com certeza. Estou ficando animada e acho que os nossos colegas também, né? Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos sobre essa segunda sessão. Tá bom, Francine? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer falar sobre a trilha de práticas esportivas. Isso. Só que está faltando ainda falar da terceira sessão temática. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Muito obrigada a você, colega, que assistiu até aqui. E esse foi mais um Na Trilha com o Nem.